As classes sociais aqui, muito bem definidas, né? É muito bizarro isso. Classe A, B, C, D. Isso é uma falácia do caralho, porque na verdade não tem classe A, B. O que é que tem? Gente que nasce rica e é rico. Aí tem gente com cartão de crédito. Aí tem gente com cartão sem crédito. E cartão da Renner. É... Essas são as classes do Brasil, velho. Você pode definir também por iPhone, Samsung. Aí você também faz várias divisões. Não é? É muito desigual. Classe A, B, C, D. Quem que inventou essa parada, né? E eu acho que é uma visão pessimista de olhar. Não é? Porque você pensa bem. Se você for rico, você é da classe A. Mas se você for milionário, você é da classe A também. Não tem uma classe especial. Pô, você é milionário? Tinha que ser uma outra classe, pô. Arroba? Sei lá, né? Uma classe... Você não sobe mais. Agora, pobre? Você pode descer o alfabeto inteiro, meu amigo. Você tá fudido. Abonado, bem na foto. Caloteiro, devedor, ex-presidiário, fudido, gogoboy. Até chegar nos Wesley, no Sid Crayson, lá embaixo. Sid Crayson não tem como estar na classe arroba, né? Não é? É uma visão pessimista, cara. E é difícil a gente saber de onde a gente é, não é verdade? Se eu pergunto aqui, quem é rico aqui? Levanta a mão. Olha lá. Quem é pobre aqui? Levanta a mão. Não são, porque tem uma galera mendiga ali na rua, tá ligado? E vocês acham que estão pobres, gastando com esse drink? Não, não, não. Pagou 30 reais de estacionamento, acha que é pobre? Não é, tá ligado? A gente não tem noção da nossa realidade, velho. Essa que é a pira. E no Brasil é foda, porque sempre tem alguém mais rico que você, sempre tem alguém mais pobre que você. E quem é da classe média é quem mais vive isso. Tá ligado? A classe média vive os dois mundos. Porque quem é muito, muito rico só conhece gente muito, muito rica. Quem é muito, muito pobre só conhece gente muito, muito pobre. Se você conhece um rico e um pobre, você é classe média, meu amigo. E é foda, porque você olha para os seus amigos ricos e você fala Caralho, hein? Os malucos estão bem. Um dia eu vou chegar lá, hein? Mas talvez não, né? Talvez eu... Tá bem... Se meu outro amigo aqui tá bem pertinho também. E aí, Zid, como é que tá? Não é? Você olha assim, porra, meu sonho, hein? Minha vida. Você fala, nossa, tem que pagar os boletos, hein? Eu tenho que pagar os boletos. Então você vive esse mundo da classe média, velho. Aí tem ambientes que você acha que é pobre, mas você é rico, tem medo de ser rico, mas acha que é pobre. E você sempre conhece gente dos dois no universo, não é? Ó, você tem uma noção. Eu sou tão classe média que eu tenho um amigo que é amigo pessoal do Silvio Santos. E eu tenho uma amiga que vai na plateia do Silvio Santos. Que universo que eu vivo, brother, entende? Pra mim é difícil. Eu não sei o que eu levo pras festas, entendeu? É difícil. Aí um amigo meu tá lá reclamando. Ó, o Silvio fica jogando dinheiro pros pobres. E minha amiga pagando boleto com o aviãozinho, bro. Amando o aviãozinho que ele joga. É muito classe média. A gente vive esses dois mundos. O Brasil tem muito classe média, cara. Ó, meus pais. Meus pais, a casa deles é muito classe média. É uma casa normal, sobradinha assim e tal. Só que do lado direito tem uma puta mansão. Parece a casa branca, miniatura, assim. E o cara sai todo dia de Ferrari. Do outro lado tem um terreno baldio, que um maluco invadiu o lado. Mora numa barraca com um cavalo. Olha os vizinhos dos meus pais, velho. É muito classe média, tá ligado? Você vê a escadinha da sociedade na quadra, assim, tá ligado? Do um lado tem um cara que sai todo dia de Ferrari. Uma Ferrari tem 400 cavalos, velho. Do outro lado, um cavalo. Ferrari tem 400 cavalos. Sabe quanto que tem um cavalo? Um cavalo tem um pobre. E aí, você fica com o cavalo tem.